Música Eleições 2018, a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Amazonas continua no programa Agora Hoje. O entrevistado foi o candidato Rondinelli Fonseca, do PSOL. O candidato chegou cedo na emissora e seguiu para o estúdio do programa Agora. Durante a entrevista ele falou sobre educação, saúde, segurança e Zona Franca de Manaus. O candidato também defende fortalecer o setor de biotecnologia para a criação de emprego e renda aqui no Amazonas. Nós temos aqui uma potencialização com relação às inovações tecnológicas. Eu defendo a tecnologia, biotecnologia, defendo a construção de hospitais de média e alta complexidade em população com capacidade acima de 80 mil pessoas. Ele ainda falou sobre a BR-319 e disse que se eleito vai lutar pela pavimentação da rodovia. E o entrevistado do programa de segunda-feira é o também candidato ao Senado pelo PSOL, Luiz Fernando. Hoje o candidato ao governo que a gente acompanhou em campanha foi o do PSTU, Sidney Cabral. É que todos os dias nós mostramos um aqui no Jornal em Tempo. O candidato ao governo do estado, Sidney Cabral, fez panfletagem na estação de ônibus no centro de Manaus. Ele conversou com alguns ambulantes e passageiros e falou das propostas para segurança no centro da capital. A violência no centro, ela passa por geração de emprego. Nós entendemos o seguinte, se nós conseguirmos gerar emprego, nós vamos estar diminuindo a violência, porque nós não vemos a violência de forma isolada. Isso passa por geração de emprego e passa também por uma perspectiva de vida para a juventude. À tarde, o candidato se reuniu com a assessoria para tratar os detalhes da campanha. Agora vamos conferir na agenda os principais compromissos dos candidatos para o governo amanhã. Lúcia Antônio, do PCdoB, às 7 da noite, reúne com moradores no Dom Pedro II. Wilson Lima, do PSC, participa de reuniões e caminhadas em Envira e Eirunepé, no interior do Amazonas. Davi Almeida, do PSB, às 6 da tarde, reúne com a juventude do partido. Às 7 da noite, reúne com profissionais da educação e às 8 da noite, reúne com lideranças da capital. Amazonino Mendes, do PDT, viaja ao interior do Amazonas. As assessorias de Omar Aziz, do PSD, Sidney Cabral, do PSTU e Bergdal GT, do PSOL, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Agora a gente fala dos candidatos à presidência. Manaus recebe dois presidenciáveis nesse fim de semana. Já estão aqui na capital o vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão e também Ciro Gomes. A repórter Marquise Pereira, que esteve no aeroporto, traz as informações para a gente sobre a agenda deles. Marquise. Mariana, o general Hamilton Mourão, que é vice de Jair Bolsonaro, já está aqui na capital. Ele chegou por volta de 3 horas da tarde, sob um forte esquema de segurança. Aliás, segurança tem sido uma preocupação do PSL, desde que Jair Bolsonaro sofreu um atentado em Minas Gerais. Aqui em Manaus, o general participa de uma palestra hoje à noite em um hotel da capital e amanhã de uma carreata pelas ruas de Manaus. Ele também deve comentar a última declaração que deu, quando disse que o brasileiro herdou do índio a indolência. A declaração não foi bem vista pelos movimentos indígenas e ele deve comentar o assunto, porque também é filho de amazonenses. Já o candidato Ciro Gomes, do PDT, chegou no fim da tarde à capital, ele que vem de Porto Velho. Ele deve falar sobre a política cambial aqui em Manaus. Ele diz que há uma preocupação com o câmbio no país. O dólar fechou em R$ 4,20 nessa quinta-feira. Foi o maior valor desde o plano real. Ele também deve comentar a política de fronteira. Ele diz que é preciso investir em tecnologia para evitar que as drogas entrem no Brasil. Ciro Gomes participa de uma reunião com líderes partidários na sede do partido dele, o PDT, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. E depois participa de uma confraternização na Ponta Negra. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada Marquilze. A seguir começa em Manaus a feira que comercializa tambaquis e pirarupus a preços abaixo dos de mercado. É o que você vê depois do intervalo. Jornal em Tempo.